Vocês poderiam fazer isso de uma forma que encaixe, que faça sentido. Que nem aquelas vinhetas que eu mostrei ontem, da Gabi Rueda e do Café da Manhã da Folha. Então o teste que eu quero fazer com vocês agora é só uma vinheta de entrada. Então é, oi, tudo bem? Meu nome é fulano. E agora você vai ouvir, sei lá o que, e aí uma vinheta. Esse é o teste que eu quero que vocês façam. Por quê? Depois de fazer isso aqui, vamos supor que eu terminei. Vocês podem fazer uma vinheta de entrada e uma vinheta de saída. Também é importante colocar tudo isso no comecinho, tá? Pra não ficar um hiato de volume, de silêncio no começo do áudio. Terminei, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Finish. Vou dar um nome pra isso. E aqui, ó, é importante que vocês selecionem áudio only. Porque eu não quero vídeo, eu quero áudio. Cliquei áudio only. Eu seleciono aqui o drive, pra ele salvar no meu drive também, tá? Talvez ele peça uma permissão e vocês exportam, ó. Aqui vai demorar. Talvez o meu não, porque só tem 1 minuto e 13. Beleza. Tchau.